Que pé filha, chega aqui Respira fundo três vezes Neste que morras Solta ela Tu não tem corte Nos pulsos ainda Não tem sinal de corte aqui Mas a alma dela está doendo A mansão de Deus aqui O Espírito Santo vai tocar na tua vida filha Toque nela pai O que está escondido dentro da alma dela Que queria fazer essa moça se cortar Que queria fazer a alma dela sangrar Eu estou mandando Solta a alma dela agora Em nome de Jesus Solta 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 O que está dentro da alma dela Solta a alma dela É a primeira vez que ela está aqui E eu estou dizendo agora A igreja grita Queima Jesus O que está dentro da alma dela Receba fogo de Deus Receba fogo de Deus Eu estou ordenando Agora o mal Que está escondido Em nome de Jesus Solta a alma A morte a morte em nome de Jesus o Senhor te repreenda agora eu quero a alma dela livre e o grito de desespero que está aí dentro vem pra fora agora em nome de Jesus em nome de Jesus agora vem pra fora vem pra fora o grito de desespero a alma dela o grito da alma dela